Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira e nós estamos começando mais um programa Ronda na TV. Daqui a pouco nós vamos conferir o setor de polícia, mas nós vamos começar efetivamente o nosso programa com matéria que diz respeito à questão do auxílio dos pescadores, aquela tragédia da Samarco, porque parece que a Samarco não está cumprindo com as suas obrigações. Vamos conferir? A amargura silenciosa que sofre o Rio Doce também é sentida por centenas de pescadores que dependiam exclusivamente do rio para o próprio sustento. Já são mais de três meses do maior desastre ambiental da história do país e a vida dessas pessoas a cada dia está mais difícil. Ah, está ruim, né? Porque a situação está precária, o dinheiro não tem para poder se virar e a crise está brava do jeito que está aí. A água para pescar ninguém ainda pode pescar ainda, por causa do seguro-defesa. E o que nós tirava sustento é daí do Rio Doce e agora tirar como? Sem outra alternativa, os pescadores esperam a ajuda financeira prometida pela mineradora Samarco. O acordo foi assinado no Ministério Público do Trabalho em dezembro de 2015, mas a maioria dos pescadores continua sem o auxílio. Segundo a colônia de pescadores, são pelo menos 700 profissionais cadastrados à colônia aqui no município de Linhares, mas apenas 180 foram visitados pelas equipes de cadastramento até o momento e, desse total, só 5% conseguiram sacar o dinheiro até agora. Para os pescadores, um drama que parece não ter fim. Virando do jeito que pode, fazendo um biquinho dali, um biquinho dali, para sobreviver, né? Porque não tem aonde se viver mais. Tudo caro, tudo caro. E como é que você vai viver? É, ainda estou aguardando, ainda queria a resposta, né? Porque a gente está aqui, está precisando, todo mundo está precisando. Agora tem as aulas começando, a gente está precisando de dinheiro para comprar o material escolar, você entendeu? Aí vamos ver que queremos uma resposta, né? Nós entramos em contato com um funcionário de uma empresa contratada para fazer a entrega dos cartões aos pescadores. Ele explicou como é feita essa distribuição. Se duas pessoas, um casal, são pescadores, então todos os dois têm direito ao benefício. Porém, o que está acontecendo? Ela manda o cartão de um primeiro e depois ela manda para... Continua as entregas e depois ela manda para outra pessoa da mesma família. Por exemplo, primeiro o marido e depois a esposa. Não vê os dois juntos, é isso? É. Acontece, já aconteceu de vir, mas geralmente ela está fazendo isso. Segundo ela, que ela quer atingir o maior número de pessoas e, por exemplo, em caso de necessidade de uma pessoa realmente estar precisando, já vai tirar do sufoco temporariamente. O presidente da colônia de pescadores disse que todos os dias, dezenas de pessoas procuram a entidade para se queixar da demora no pagamento do auxílio financeiro. Ele fez um apelo aos responsáveis pela empresa. O apelo que eu faço a essa empresa é que eles assumem a responsabilidade, colocam mais gente na rua para poder atender os nossos pescadores, porque a própria colônia está aguentando de tanto pedido de informação, sem ter as informações para dar ao pescador e que eles assumem a responsabilidade deles. Olha, um absurdo, tá? Vocês têm que comunicar esse descumprimento, essa ordem judicial ao juiz para que seja aplicada a multa e o responsável seja preso. Porque a tragédia já aconteceu, agora nós temos que dar o suporte, o auxílio a esse pessoal. Bom, mas agora no setor de polícia, nós vamos com o Manuel Neto, lá em Rio Quartel, porque foi encontrado um menino de apenas 10 anos com um tiro na cabeça. Vamos conferir essa matéria trágica? O estudante, Redeane Conceição Souza, de apenas 10 anos, foi encontrado com um tiro na cabeça sem vida, na sala de uma residência na Rua das Flores, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, na noite da última quinta-feira. Ele passava o dia na casa de outro adolescente e que, de acordo com informações de moradores, já cumpriu pena no Iazes. Este adolescente morava com a avó, Laurita Maria de Jesus. Ele foi preso, o irmão dele também está preso. Eu acho que foi por querer mesmo, foi um incidente, não. Ele tinha alguma rixa, será, com essa criança? Rapaz, aí eu não sei, não. Talvez podia ter, né, porque chamou na casa da avó dele para fazer isso, né. O incidente aconteceu aqui na Rua das Flores, na região de Rio Quartel, distrito de Linhares. Teria acontecido naquela residência ali ao fundo, onde alguns adolescentes estavam reunidos com essa garruxa. Alguns moradores aqui da região falam que foi incidente que o adolescente teria disparado contra a criança de 10 anos. Outros afirmam que a própria criança teria atingido a sua cabeça com o disparo. A namorada do jovem, de apenas 15 anos, segundo a PM, seria fugitiva da unidade socioeducativa. Outro jovem não identificado e avó do adolescente também estavam na casa, que fica num lote com outras residências. O disparo que matou a criança teria saído de uma garruxa 32, que foi localizada na cômoda, dentro de um quarto. Vizinhos de Readne disseram que ele era bem tranquilo e que vivia nas ruas da localidade. Eu ia no beco sempre, todo dia, toda hora, ficava brincando com as crianças aí. A senhora conhecia a família dele? Conhecia, mas ele chamava Lúcio. Ele mora aqui há muito tempo? Que bom, mora. Dona Laurita, avó do adolescente, disse que saiu para Varreiro Quintal quando ouviu um barulho que acreditou ser uma bombinha. Mas, quando entrou na casa, se deparou com o corpo da criança caído na sala e entrou em desespero. Os peritos confirmaram que Readne morreu com um tiro na cabeça. O corpo da criança foi levado para o Serviço Médico Legal para a liberação dos familiares para velório e sepultamento, que será nesta sexta-feira. A Polícia Civil está investigando o caso para saber se o tiro que matou a criança foi acidental ou se ele foi vítima de homicídio. Lamentável, né? Um jovem de apenas 10 anos, tudo pela frente. Mas a polícia está investigando. Nós vamos saber se isso foi realmente um acidente, um mero acidente, ou se tem droga envolvida no meio. É lamentável. A gente fica muito triste com isso. Mas agora nós vamos a uma matéria que trata de um assunto também muito importante que é a respeito do chikungunya, da dengue, né? E o governo do estado está aí distribuindo repelentes para tentar evitar aí essa epidemia. Vamos conferir? As equipes verificam a cobertura da piscina, os vasos das plantas. Por aqui, nada de foco do Aedes aegypti. Gabriele está no quinto mês de gestação. Está esperando gêmeos. Toda a família está empenhada no combate ao mosquito. Além dos cuidados com o quintal, todas as janelas da casa receberam telas. Uma proteção para que não ocorra, né? De a gente ser picada. Até mesmo meu esposo, qualquer, todos nós. Porque não é só a zika. Tem a dengue. Então, assim, todo mundo se protegendo. O município de Viana fez o levantamento das grávidas. 540 gestantes estão recebendo visitas das equipes de saúde. As gestantes estão recebendo as visitas, né? Acompanhado de um enfermeiro, agente de saúde e o agente de endemia. Para poder estar verificando os quintais, se tem foco de mosquito. Está orientando a gestante nos cuidados que ela deve ter para a gestante e para o bebê. Além das visitas, as grávidas vão poder contar com mais uma arma contra o mosquito Aedes aegypti. É que o governo do estado vai distribuir repelentes para as gestantes que fazem o acompanhamento pela rede pública de saúde. O objetivo é impedir que elas sejam contaminadas pelo zika vírus e evitar novos casos de microcefalia. O Espírito Santo foi o primeiro a comprar repelentes para distribuir às gestantes, entendendo que estamos trabalhando muito no combate ao mosquito, mas precisávamos de proteger as gestantes porque é o nosso grande grupo de risco por causa dos nascimentos com microcefalia. Foram adquiridos 75 mil frascos de repelente, 10 mil já começaram a ser distribuídos. O restante deve chegar ao estado até o final de fevereiro. A orientação é que a gestante busque o seu repelente na unidade de saúde. Nós distribuímos para as regionais. Os municípios estão buscando nas regionais e colocando à disposição nas suas unidades. As gestantes receberão, assim que forem à consulta de pré-natal, terá todos os registros lá. A distribuição será de dois frascos por mês para que ela possa se proteger. Desde 2015, foram registrados no estado 1.526 casos suspeitos de zika vírus, 328 somente em janeiro deste ano. 13 casos foram confirmados por exames, 10 em Vitória, um em Vila Velha, um em Cariacica e outro em Aracruz. 53 bebês nascidos ou em gestação receberam o diagnóstico de microcefalia. Por isso, a Secretaria de Saúde do estado reforça a importância dos cuidados e do combate ao mosquito transmissor da doença. Combater o mosquito em primeiro lugar, de segunda a segunda, obrigação de todos, papel de todas as instituições, de todos os serviços, de todo mundo, para que a gente consiga pensar que nós diminuiremos essa população de mosquitos. Parabéns ao governo do estado, gente. Mas olha, não basta só a ação do estado e eu, só o repelente. Nós temos que nos unir. Isso é uma guerra, onde nós somos os soldados. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar água acumulada, nós não podemos ter pneus velhos em casa, mato grande. Nós temos que fazer a nossa parte, porque isso é muito grave. Isso já virou uma questão mundial. Nós temos preocupações aí em outros países hoje com esse vírus, que faz, assim, causa devastações aí às crianças, às grávidas. Vamos refletir, vamos fazer a nossa parte, que nós vamos vencer essa guerra. Vamos a um comercial e daqui a pouco a gente retorna. Um giro pelo estado, nós vamos agora a São Mateus, porque uma família foi feita refém numa fazenda e os assaltantes usaram de requinte de muita crueldade. Vamos conferir? De acordo com informações, eles chegaram lá na fazenda por volta das três e meia da tarde e só saíram às dezoito e trinta. Levaram celulares, uma quantia de seis mil reais em dinheiro, joias, entre outras coisas, aparelhos eletrônicos. Os bandidos não satisfeitos ainda agrediram duas pessoas que estavam lá na fazenda e o caseiro acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo calibre 12 quando ele tentava fugir. Os bandidos foram violentos com as pessoas que estavam na fazenda e provavelmente eles fugiram em um veículo Fiat Uno. Este, provavelmente, é o veículo usado pelos bandidos por essa quadrilha que veio até o Corrego da Estiva que causou esse transtorno para essa família que foi feita refém. O carro está totalmente acabado, mas como vocês podem ver aqui na lataria desse veículo ele já deve ter passado por uma lanternagem, alguma coisa nesse sentido. Não sobrou absolutamente nada do carro, até os vidros derreteram. Então, preste atenção aqui, até os vidros derreteram, quer dizer, não tem documentos, não tem nada, a perícia esteve aqui no local e não sobrou nem as placas para identificar esse veículo. Todo mundo sabe que é um veículo Fiat Uno de quatro portas e que ele provavelmente, de acordo com as primeiras informações, bateu nas árvores de eucalipto e acabou capotando aqui e pegando fogo. É um absurdo, eu fico escarecido. Gente, quem é que vai guardar dinheiro em casa, ainda mais na zona rural? É um absurdo, reflitam a respeito do assunto. Mas ainda no giro pelo Estado, nós vamos agora a uma pesquisa feita pelo PROCON de Cachoeira do Tapemirim a respeito da questão do combustível. Presta atenção se vocês não querem pagar mais caro pelo seu combustível. Vamos conferir. Com os últimos aumentos dos preços dos combustíveis, o consumidor sofre para garantir o abastecimento de seu veículo. Para não deixar o carro na garagem, cada um se adequa como pode. Antigamente abastecia, enchia o tanque, agora a gente coloca menos, 50 reais, 30 reais. A gente passa a andar menos, né? Porque a gente é aposentado, a gente tem que economizar. Do jeito que está a situação, a Dilma não libera para a gente. Agora a gente tem que colocar só o suficiente para rodar um pouquinho, né? E depois passar no posto de novo, não dá mais para colocar para sobrar, não. Já este empresário radicalizou e trocou o carro pela moto. Não gasta tanto, mas para estacionar, acha as vagas mais fáceis e é bem mais econômico. Além do preço alto, o motorista sofre também com a variação dos preços de posto para posto. Para descobrir o preço mais barato, tem que percorrer toda a cidade. Neste posto, por exemplo, na Avenida Jones dos Santos Neves, a gasolina sai a 3,79 o litro. Neste outro, o motorista paga 3,88 reais pelo litro do mesmo produto. Para ajudar o consumidor, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim está divulgando a cada 15 dias uma pesquisa de preços nos postos da cidade. A gente vive num momento de crise e a pesquisa de preço é muito importante. Por isso nós resolvemos, quinzenalmente, publicar uma tabela de pesquisa de preço, não olhando a marca do produto, do combustível, mas o preço, mostrando para os consumidores os postos de Cachoeiro e também dos distritos que têm um preço mais compatível na gasolina comum, na gasolina aditivada e no álcool. Com a tabela na mão, agora ficou bem mais fácil para o consumidor abastecer mais barato em Cachoeiro de Itapemirim. São 33 postos e, segundo o Procon, a diferença chega a 11,32% nos preços. A novidade foi bem recebida entre os motoristas. É muito bom para o consumidor, que a gente pode estar comparando e procurando o melhor preço também para a gente poder economizar. Tudo que vem em benefício do consumidor é bom. Você usaria essa pesquisa? Usaria, com certeza. Se for para melhorar no meu bolso, com certeza. É bom, mas precisa ser divulgado também. Falta divulgar para a gente ter conhecimento. Estou sabendo agora por você. Hoje é livre comércio, então não tem muito como fiscalizar. A gente tem que procurar onde tem um posto mais barato e não adianta ser só mais barato, tem que ter qualidade também. Se o consumidor tiver alguma dúvida, todos os postos de gasolina têm que ter uma placa com o número do telefone do Procon Municipal, no caso Cachoeiro, de Zapimirim, e também o número da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Segundo a última pesquisa do Procon, a gasolina comum mais barata é encontrada a R$ 3,73 o litro. Já o valor mais caro cobrado nos postos da cidade sai a R$ 3,89 o litro. No entanto, apesar de facilitar a vida do consumidor, o coordenador do Procon alerta para a atenção na hora do abastecimento. Eu acho que nesse momento de crise é importante o consumidor sempre pesquisar, independentemente do produto que ele vai comprar. Mediante essa tabela de preço, ele pode procurar um combustível com um preço melhor que caiba dentro do seu orçamento. Olha, é muito interessante aí, inclusive eu vou procurar ter acesso a essa tabela aí de 15 em 15 dias. O importante aqui, como foi dito no estúdio, é saber se realmente, que nem sempre tudo que é mais barato é melhor. Nós temos também que fiscalizar esse combustível para realmente saber se ele é bom, porque senão você vai ter um gasto muito maior com o seu veículo. E queria dizer aqui, lamentavelmente, acabou de chegar a notícia aqui nos estúdios, dois irmãos foram assassinados em Jacupemba, agora, um lástima, mas nós teremos a notícia completa no Sim Notícias às 19 horas. O Ronda da Cidade vai ficar por aqui. Eu quero desejar para vocês um bom final de semana, prudência, a bruxa está solta, entendeu? Vamos nos cuidar, que em segunda-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser. Então, vamos lá.